Olá amigos que tal bemvenidos então aqui a SnowRunner e como estamos aqui um dia determinado aqui em Zaragoza em Espanha e não me foi se me cortou a a conexão mas eu estou gravando o final aqui de Rio de la Montanha estamos recuperando o cat o cat para quem não viu o capítulo se encontra aqui neste ponto mal tivemos problemas tivemos que ir a correr o pacífico para recuperá-lo mas nada preocupante e agora estamos com o Azor recuperando aqui o cat para quedámos com ele por isso o que te recomendo eu vou buscar os mapas todos que vais encontrar o caminhão que você quer vamos ter que o arreglar para que seja nosso reparar destino origem destino destino caterpillar tudo 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 no espera tinha que tenho que enganchar o remolque não reparar é repair é reparar é é reparar Aí, origem, remolque de serviço, aí, agora, teremos tanque, Ora, vamos reparar de novo, estamos reparados a 100%, reparar, Roda de recâmbio, remolque de serviço, tanque 100%, Vamos repostar, origem, nas horas, missão completada, E agora, já podemos, cambiar de caminhão, Não, aí, não teremos, Atrás, vamos ver se conseguimos, Aí, agora, não tenho gasóleo, Para ir ao acerradeiro, Não tenho gasóleo, tenho que ir a correr, Este, Manda a ser, aqui, um pouco de TT, Quem não vê, o especial, aí, ele direto, Que oração, para, Para que a imagem, seja, mais, acessível, aí, ósse, Como não teremos gasóleo no outro, Aproveitamos, Eu não sei, mas, creio que, por aqui, não vamos ver, Ou, sim, ah, sim, sim, vamos, Vamos a ser, aqui, um porto da montanha, Na carretera, Vamos ver, se não, nos matamos, É melhor, ligar a lenta, Como eu tenho recomendado, sempre, Batemos, aí, no Marroco, Não há piedra, já, Não há piedra, Que vá, Anda para baixo, Esta, por exemplo, Também não la comprei, Esta, la ganei, aí, no mapa, Descobrindo o mapa, Este é um jogo, Que vas a passá-lo, Super bem, Anda para trás, Anda reversa, Reversa, Tem uma potência este camión, Passa por cima de todo, Bloqueio diferencial, Bloqueio diferencial, sempre, Automático, Também, este, Mas, para aqui, para a nieve, É complicado, Teremos, Teremos, uma quinta roda, aí, para a nieve, Teremos, uma quinta roda, aí, para a nieve, Teremos, que ir, correr, o outro, por aqui, É, Que era mais fácil, Teremos corrido, É, É, Que baile, todo, Vamos, E, quando eu pus a primeira vez, A trabalhar, Oh, espera, Já me equivoquei, Não, ah, não, Quando eu pus a primeira vez, Este camión a trabalhar, Amarela a cia, Teremos esta roda, Também, para transportar, Talvez, Temos que discover, Eu já que, A echo, a missión com, E, Lamax, Repostar, Del pacífico, A voz, Já dá Canviar de caminhão Aí Este é o meu perfil Para poder jogar Desenganchar remolque Ai, já lhe dei caba e dó Acopular cabo estrante Não, mas é melhor Darmos a volta Darmos a volta não Acopular cabo estrante Aí Aí E vamos dar aqui a volta Para ser um pouco complicado Porque ele não anda para trás Mas arrasta 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 Não custou nada Se não te gostar o caminhão Vêndolo A mim me gosta Eu estava buscando Estava para comprar este E já lhe vamos entregar aqui Acceptar Recompensa Agora é nosso Já podemos Cambiar de caminhão E vamos Por bolo Neutro Neutro Altamente me gusta Me encanta Tração total Tração total Uff Aí os consomos Vamos lá Teremos uma tenda de remolques Aqui cerca Armaçém Aí Não Tendo de remolques Tendo de remolques Mas nós não podemos enganchar Nenhum remolque Neste Vale amigos E era tudo Por 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 Hemos conseguido O Nostro Cat Hemos conseguido E já sabes Se Feliz